A bancada do PSOL votou não e reconhece, importante dizer ao líder do PMDB, a bancada do PSOL reconhece que no Colégio de Líderes o bom debate foi feito e as emendas apresentadas por várias bancadas melhoraram um projeto que era muito ruim, perigoso e sem qualquer transparência o que é marca desse governo. Então é importante dizer que as emendas apresentadas por várias bancadas, inclusive pela bancada do PSOL, melhoraram, trouxeram algum nível de tranquilidade. Pequeno ainda, porque na verdade o que a gente gostaria de estar aqui garantindo no lugar da calamidade, deputado, era a transparência. A melhor resposta era a transparência e não a calamidade. A transparência traria mais segurança e não tem nesse governo, não tem transparência nesse governo. É bom dizer que ainda esse ano foram mais de 70 isenções, eu sei que é o projeto seguinte da pauta que trata disso e que nós vamos votar favoráveis, todos nós votaremos favoráveis nesse projeto, o seguinte, cortando as isenções. Mas é importante dizer que esse mesmo governo que hoje tenta argumentar que é preciso aprovar a calamidade para não demitir, esse ano por decreto aprovou mais de 70 isenções de forma irresponsável, sem nenhuma transparência. Então esse é um governo que não merece um cheque em branco. Esse é um governo que não merece que essa casa apresente um cheque em branco, porque não tem transparência. É disso que a gente está falando. Entendo perfeitamente, entendo perfeitamente que vários deputados votem favorável, principalmente depois das emendas apresentadas, entendendo que por causa da lei da responsabilidade fiscal há um risco. Mas é um posicionamento político que precisa ser respeitado, de divergência profunda em relação à conduta desse governo com as contas públicas. que não tem transparência, que não tem diálogo, que absorveu o empréstimo de forma irresponsável e que a calamidade não é imprevisível. Era previsível, concordo com o deputado Bruno, era previsível diante da forma de se governar o Rio de Janeiro. A gente sabia que ia chegar nesse ponto. Sabíamos que ia chegar nesse ponto. Por isso a gente votou o contrário. Não por colocar nenhum servidor em risco, porque os servidores sabem perfeitamente que lá da bancada do pessoal sempre esteve. A bancada do pessoal sempre esteve do lado dos servidores. A gente não tem esse risco de ser interpretado dessa maneira. Mas não é verdade que para garantir servidor tenha que dar um cheque em branco. Uma das concessões, deputado, concedida esse ano, uma isenção que era retroativa a Odebrecht. É isso que o governo está fazendo. Esse governo que dá concessão retroativa a Odebrecht não merece um cheque em branco para dizer que se não for isso o servidor paga a conta. Nós sabemos quem tem que pagar essa conta. Não é o servidor público. Por isso o voto contrário de protesto à falta de transparência desse governo. Essa é a questão do voto. Por isso o voto contrário. Foi essa a posição da bancada do pessoal.